Samba 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 Agoniza Mas não morre Alguém Sempre te só pode Antes Do suspiro Terradeiro Samba Negro Pode Destemir Foi Duramente perseguido Na esquina No bodega E no terreiro Samba Inocente Pé no chão A vida Ao guia Do salão Te abraçou Te envolveu Mudaram Toda Toda Sua estrutura Te impuser Outra cultura E você Nem perceber Mudaram Toda Sua estrutura Te impuser Te impuser Outra cultura E você Não perceber Te impuser Outra cultura Outra cultura Te impuser Outra cultura Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram pra cultura E você nem percebeu Legenda por Sônia Ruberti